Meu nome é Daniela, eu sou de Belo Horizonte, no Brasil. Hoje é o terceiro dia do seminário com a Diana e participando da prática de renascimento da deusa foi uma experiência muito forte e profunda, enquanto alma, enquanto universo, durante a prática eu tive uma oportunidade de viver essa experiência de uma forma leve e linda e me sentir presenteada com essa prática, especialmente porque meu parto com minha mãe e depois com meu filho foram experiências muito difíceis, que causou dor e sofrimento. E hoje foi leve, foi bonito e eu tenho certeza que assim como eu, mulheres do mundo inteiro vão ter experiências únicas, cada qual, com o que precisa e com certeza me sinto presenteada com essa prática e me ajudou muito.